Música Música Vamos cantar, vamos sequenciar Em Hollywood é natural A continuação nunca chega aos pés do original Sequenciar, as atrações nunca passam Silêncio por favor, luzes, câmera e ação Pensamos que é o fim, porém não foi Vem assim, pois vai ter tudo outra vez Tudo outra vez A gente se empolgou e agora vai ter outro show Faremos tudo outra vez Com uma sequenciar, é mais um musical O estúdio decidiu que a franquia é legal Com uma sequenciar, o estúdio vai bancar Mas será que o Tom Hanks também vão contratar? Pensamos que é o fim, porém não foi Vem assim, pois vai ter tudo outra vez Tudo outra vez A gente se empolgou e agora vai ter outro show Faremos tudo outra vez Com uma sequenciar, a turma chegou Com Hollywood stars Com uma sequenciar, eu vou ser só um pouquinho chato Mas essa é a sétima sequência sem contar as do teatro Com uma sequenciar E é quase igual Já tá faltando um enredo afinal Já sei, uma história de amor épica entre alguém muito bonito De nariz comprido e roxo e uma linda galinha E o gão azul é bom É, alguém tem outra ideia? É sobre reunir os Muppets novamente para impedir que o malvado rei do petróleo destrua o antigo estúdio Fozzi, você viu o nosso último filme? É sobre um sapo que se casa com uma perfeita e linda porquinha E eles têm que se beijar muito Acho que ninguém gosta de filmes legendados Kermit, que tal os Muppets saírem em turnê mundial? Isso é perfeito Pensamos que é um fim Porém não foi bem assim Pois vai ter tudo outra vez A gente se empolgou E agora vai ter outro show Paremos tudo outra vez Com uma sequência E nada mudou O nome vai ter O show dos Muppets voltou O show dos Muppets voltou Novamente voltou O show Muppets Voltou Pronto? Pronto! 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 Tchau, tchau.